Filho eu estou aqui, vim contigo conversar, teus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar, o controle é meu, tudo está em minhas mãos, filho eu conheço bem, como está seu coração, eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu quem permiti, pra minha glória te mostrar, das promessas eu, jamais vou me esquecer, filho em meio, essa prova vou mostrar, o meu poder, deixa eu fazer, como eu quero fazer, deixa eu mostrar, o quanto eu amo você, arreta o coração, e não pares de adorar, pois enquanto me adoras, eu estou a trabalhar, e depois da prova, eu vou te exaltar, eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu quem permiti, pra minha glória te mostrar, das promessas eu, jamais vou me esquecer, mas vou me esquecer, filho em meio, essa prova vou mostrar, o meu poder, deixa eu fazer, como eu quero fazer, deixa eu mostrar, o quanto eu amo você, arqueita o coração, e não pares de adorar, pois enquanto me adoras, eu estou a trabalhar, e depois da prova, filho eu vou te exaltar, não há provação, que dure para sempre, não há vento, que eu não possa acalmar, e em todas as horas, eu estou presente, no milagre, você vai testemunhar, deixa eu fazer, como eu quero fazer, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar, o quanto eu amo você, arqueita o coração, e não pares de adorar, pois enquanto me adoras, eu estou a trabalhar, e depois da prova, filho eu vou te exaltar, e depois da prova, filho eu vou te exaltar, ah, 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 ah Teus problemas já tirou a tua paz Tuas lutas já te fez tanto chorar Teus amigos também já te desprezaram Outros dizem para você que não tem jeito mais Tua vida já virou uma agonia Alguns querem te entristecer e te fazer parar Mas Deus tem uma saída para a tua vida Pois a última palavra é Deus quem vai falar Deus ainda vai falar com você Ele ainda vai falar Mesmo que o mundo inteiro diz que não tem jeito mais Mas a última palavra é Deus quem vai falar Tua vida já virou uma agonia Alguns querem te entristecer e te fazer parar Mas Deus tem uma saída para a tua vida Pois a última palavra é Deus quem vai falar Deus ainda vai falar com você Ele ainda vai falar Mesmo que o mundo inteiro diz que não tem jeito mais Mas a última palavra é Deus quem vai falar Deus ainda vai falar Deus ainda vai falar Deus ainda vai falar com você Ele ainda vai falar Mesmo que o mundo inteiro diz que não tem jeito mais Mas a última palavra é Deus quem vai falar Mas a última palavra é Deus quem vai falar Conta pra mim qual é o seu medo Não guarde segredo Eu vou te ajudar Conta pra mim Aonde é sua dor E fica tranquilo Que eu vou curar Pra essa dúvida que você tem Eu sou a resposta Esse caminho sem sair daí Eu sou a porta Olha os pássaros do céu Quem cuida sou eu Olha as flores do campo Você nem percebeu Você nem percebeu Eu cuido Eu cuido com zelo e amor Mas pra mim Mas pra mim você tem mais valor Se eu cuido Eu cuido de todas as coisas Porque eu cuido de todas as coisas 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 Eu sou a resposta Eu cuido de todas as coisas Eu cuido de todas as coisas Eu cuido de todas as coisas Se eu cuido de todas as coisas Por que não cuidaria de você? Conta pra mim Conta pra mim que eu posso resolver Se eu cuido de todas as coisas Por que não cuidaria de você? Conta pra mim Conta pra mim que eu posso resolver Se eu cuido de todas as coisas Por que não cuidaria de você? Conta pra mim Conta pra mim que eu posso resolver Se eu cuido de todas as coisas Por que não cuidaria de você? Conta pra mim Conta pra mim que eu posso resolver Eu sou o teu Deus Conta pra mim que eu posso resolver Os problemas seus Conta pra mim Eu sou o teu Deus Eu posso resolver Os problemas seus Conta pra mim que eu posso resolver Eu sou o teu Deus É soldado Em meio a guerra você se feriu Mas Deus me manda te dizer Se for preciso Te carrego em meus braços Mas você não vai morrer Você não vai parar Não vai morrer Nem desistir Toda história tem começo, meio e fim E sua história não vai terminar assim Vai ter final feliz É, todo soldado traz consigo marcas É, todo soldado traz experiência De quem já lutou Sei que você pensa em largar as armas Ao ver Que está encercado e parece que O seu final chegou O seu final chegou Mas Deus não vai deixar Você morrer na guerra Vai mandar reforço Deus vai mandar reforço Você não vai morrer Do céu e da terra Você não vai parar Não vai morrer Nem desistir Está esferido Mas ainda é soldado Se for preciso Te carrego em meus braços Você não vai morrer Não vai morrer Nem desistir Toda história tem começo, meio e fim E sua história não vai terminar assim Vai ter final feliz Essa depressão não vai te matar Essa ansiedade não vai te parar E esse vento forte Deus vai acalmar E vai mandar reforço Reforço Essa depressão não vai te matar Essa ansiedade não vai te parar E esse vento forte Deus vai acalmar E vai mandar reforço 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 Para tua vida Reforço Para tua causa Reforço Para o ministério Reforço Deus vai mandar o reforço 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 Nem desistir, Deus já mandou reforço Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar minha vida hoje aqui Tua graça eu quero sentir O meu corpo é Tua morada Minha alma cansada anseia por Ti Assim como a corça suspira Pelas correntes das águas, Senhor Assim sou eu, total dependente Ser humano carente de Ti, Senhor Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar minha vida, vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Por favor, interceda por mim Minhas mãos pra Ti vou levantar Pra Te adorar Pra Te adorar Pois pra isso eu nasci Assim como a corça suspira Pelas correntes das águas, Senhor Doce Espírito Santo de Deus Assim sou eu, total dependente Ser humano carente de Ti Oh meu Senhor Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus Assim como a força suspira pelas correntes das águas Assim sou eu, total dependente, ser humano carente De Ti, ó meu Senhor, aleluia Vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Doce Espírito Santo de Deus Vem tocar a minha vida, vem tocar meu coração Doce Espírito Santo de Deus 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 Quando ainda era substância em forma lá no ventre Eu Te Vi Mesmo antes de pensar em vir ao mundo Eu Te Escolhi Para me adorar Eu Te Escolhi E já Sabia que você seria algo precioso em minhas mãos Eu Acompanhei cada detalhe desde a sua gestação O Inimigo O Inimigo fez de tudo pra tirar você de mim Mas O Inimigo fez de tudo pra tirar você de mim Por dentro e por fora Eu Conheço cada página da sua história Cada erro, cada acerto até chegar aqui Eu Vi Quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no seu limite está desesperado Mas fiquei você sabendo que eu cuido de ti Não Tenha medo, filho, eu estou aqui Fica tranquilo porque eu Te Escolhi Eu Te Escolhi E já Sabia que você seria algo precioso em minhas mãos Eu Acompanhei cada detalhe desde a sua gestação O Inimigo fez de tudo pra tirar você de mim Mas o que é meu Ninguém toca, ninguém mexe porque foi meu pai quem deu Não importa o que você passou e o que perdeu Nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler por dentro e por fora Eu Conheço cada página da sua história Cada erro, cada acerto até chegar aqui Eu Vi Quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no seu limite está desesperado Mas fiquei você sabendo que eu cuido de ti Não Tenha medo, filho, eu estou aqui Fica tranquilo porque eu Te Escolhi Eu Estou aqui Eu Estou aqui Eu Estou aqui Eu Te Escolhi Eu Estou aqui 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 É a provação que purifica o fogo Purifica o fogo É no fogo que Deus mostra o seu valor Você tem valor Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Fique em paz Não, você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que há promessas que Deus fez Você irá me ver Levante-se do céu Acalma o coração E eu vou fazer aquilo que Ninguém pode fazer Não, você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que há promessas que Deus fez Você irá me ver Levante-se do chão Acalma o coração Deus vai fazer aquilo que Ninguém pode fazer Você não vai morrer Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes do sangue do cordeiro Para que tenham direito a árvore da vida E possam entrar na cidade pelas forças Está chegando o grande dia Creia meu irmão É realidade Isto não é ficção Tudo já nos mostra Que está chegando o fim Desperta a nação Porque Jesus já vem aí Muitos te enganando E perdendo a salvação Querem só status E a melhor posição Vivem de aparência Só praticando o mal Mas vai prestar contas Lá no juízo final Está chegando o apocalipse Para muitos Será muito triste Quem não deu ouvidos A água do Senhor Vai se arrepender Pois vai ser grande a dor Mas a igreja Estará no céu Com o noivo Porque foi fiel Eu sei que estarei ali Juntos vamos adorar Ao rei do universo Ele é o leão de lutar Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim A trombeta vai tocar O céu vai se abrir E no escar de olhos A igreja vai subir E todo aquele que nele tem essa esperança Purifica-se a ti mesmo Assim como ele é puro Está chegando o apocalipse Para muitos Para muitos Será muito triste Quem não deu ouvidos A voz do Senhor Vai se arrepender Pois vai ser grande a dor Mas a igreja Estará no céu Com o noivo Porque foi fiel Eu sei que estarei ali Juntos vamos adorar Ao rei do universo Ele é o leão de lutar Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim A trombeta vai tocar O céu vai se abrir E num piscar de olhos A igreja vai subir Ele vem aí Ele vem aí Está chegando o fim Está chegando o fim A trombeta vai tocar O céu vai se abrir E num piscar de olhos A igreja vai subir Eu vou subir O meu noivo Vem aí Vou subir Até parece que a luta Não vai acabar Até parece que o teu Deus Contigo não está Vem o terremoto Vem o fogo E você se sente Como Elias Escondido em uma caverna Esperando Deus Falar na ventania Não tema se Deus Até aqui se calou Não murmure Apenas vou Meu Senhor Deus sempre faz O melhor Pra você Creia que você Vai ver Não é fácil Esperar O Senhor Agir Entenda que é na hora certa Que Deus faz um milagre Que Deus faz um milagre Vai se abrir o céu E Deus vai falar Esta situação O Senhor vai mudar Deus vai bradar o céu E provar que é fiel Pra te abençoar Não deixe Não deixe a dúvida Vencer sua fé Se Ele falou A promessa Está de pé Sua oração Não foi em vão Não quer se ordir É no silêncio Que Deus faz Tudo por você Se não entende Seu agir Não questione Seu querer É no silêncio Que Deus faz Um milagre lindo Acontecer Com Deus Nada É por acaso É somente Nele Crer Vai se abrir o céu E Deus vai falar Esta situação O Senhor Vai mudar Deus vai bradar o céu E provar que é fiel Pra te abençoar Não deixe a dúvida Vencer sua fé Se Ele falou A promessa Está de pé Sua oração Não foi em vão Não quer se ordir É no silêncio Que Deus faz Tudo por você Se não entende Seu agir Não quer se orne Seu querer É no silêncio Que Deus faz Um milagre lindo Acontecer Com Deus Com Deus Com Deus Nada é por acaso É somente Nele Crer E em teu quarto E em teu quarto Se sente sozinho Parece que o amor Parece que o amor Parece que o teu clamor Não está subindo Mas eu quero te dizer Deus vai honrar Só fé Irmão Simplesmente o adore E logo vai chegar Acontecer Com Deus Com Deus Com Deus Nada é por acaso É somente Nele Crer Com Deus Nada é por acaso É somente Ele Ele crer Ele crer Ele crer A luta está difícil Você está no barco Alguém está olhando Será que você chega? O vento há muito tempo Esteve ao teu favor Agora ele vira Causando-lhe a dor Não se entregue Seja forte, pegue o remo Não se entregue Pois a fé vai sem medo O barco não vai afundar Se você acreditar Jesus nele vai entrar O barco não vai afundar Se você acreditar Jesus nele vai entrar No vocabulário de Deus É proibido desistir Não pode se entregar Não pode parar É só prosseguir No vocabulário de Deus É proibido não lutar Tens que confiar Tens que esperar Jesus chegar Já tem verdade a calma Ele chegou Ele chegou Pode descansar Ele chegou O mar bravio já se acalmou Ele chegou Olha ele aí no barco Quando ele chega Tudo obedece Seu manda a dor Não se entregue Seja forte Pegue o remo Não se entregue Use a fé Vai sem medo O barco não vai afundar Se você acreditar Jesus nele vai entrar O barco não vai afundar Se você acreditar Jesus nele vai entrar No vocabulário de Deus É proibido desistir Não pode se entregar Não pode parar É só prosseguir No vocabulário de Deus É proibido não lutar Tens que confiar Tens que esperar Jesus chegar Pra tempestade acalmar Ele chegou Ele chegou Ele chegou Pode descansar Pode descansar Ele chegou Ele está aqui O mar bravio já se acalmou Aleluia, pode descansar Ele chegou O merce chegou Olha ele aí no barco Olha ele aí no barco Quando ele chega Quando ele chega Tudo obedece O seu mandado O seu mandado Quando ele chega Tudo obedece O seu mandado O seu mandado Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento Um minuto de vitória Eu vou em doar Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar O meu milagre não vou abrir mão Por ele se preciso Vou lutar Converso com meu Deus Em oração A provação não vai Me abalar Eu sei que vai chegar o tempo Vai chegar a hora Em breve eu vou cantar O hino da vitória O Deus que eu sirvo É o Deus de Jó Eu vou sair do par E levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre está chegando Meu milagre está a caminho A minha oração dele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai descer Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento O hino da vitória Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Seu milagre está chegando Vamos testemunhar Meu milagre não vou abrir mão Por ele, se preciso, vou lutar Converso com meu Deus em oração A provação não vai me abalar Eu sei que vai chegar o tempo Vai chegar a hora Em breve eu vou cantar O hino da vitória O Deus que eu sirvo é o Deus de Jó Eu vou sair do par e levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração dele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como bola de agradecimento Como bola de agradecimento O hino de vitória eu vou lendo O hino de vitória eu vou lutar O hino de vitória eu vou lutar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vou testemunhar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Eu não vou reclamar, meu milagre está chegando, vou testemunhar É, Senhor, é bem assim Às vezes, em meio à noite, perdemos o sol, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa, coração queimava igual braza Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera coada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me diz em si Ore mais Ore mais Consagre mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje eu fiz essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Uma voz ouvir E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Pregue mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Esta nova geração Se hoje ouvis essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Deus tem pressa em 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 te usar Enquanto você clama, Deus trabalha pra te abençoar Ninguém vai calar É no tempo de Deus É no tempo de Deus É aquele brilhante abençoar o céu É no tempo de Deus É no tempo de Deus Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não pare, não o tempo Ele vai chegar A tua hora só será obrigada Se eu fico respondida a essa prova, ele vai passar Vai adorando Vai adorando É uma questão de Deus Tudo vai mudar É no tempo de Deus É no tempo de Deus É aquele brilhante abençoar o céu É no tempo de Deus É no tempo de Deus Então vai se preparando pra testemunhar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não pare, não o tempo Ele vai chegar A tua hora só será obrigada Seu tempo respondida a essa prova, ele vai passar Vai adorando Vai adorando Vai adorando É uma questão de Deus Tudo vai mudar Vai adorando Vai adorando É uma questão de Deus Tudo vai mudar Enquanto você clama, Deus trabalha, Deus não erra, Deus não pode, não o tempo Ele vai chegar A tua hora só será obrigada Seu tempo respondida a essa prova, ele vai passar Vai adorando Vai adorando É uma questão de Deus Tudo vai mudar Vai adorando Vai adorando É uma questão de Deus Tudo vai mudar Olá, gente Pra quem não me conhece, eu sou a cantora Angélica Azevedo É um prazer E a vocês que já são inscritos no meu canal no YouTube E fazem parte das minhas redes sociais Muito obrigada pelo carinho Eu tenho um ministério abençoado, uma família linda E eu quero compartilhar com vocês nesse momento Meu testemunho Gente, quando minha mãe engravidou de mim Eles moravam no sítio Aquela época as coisas eram muito difíceis Só sabia o sexo da criança quando nascia, né? E a minha avó fez um pedido a Deus Ela disse Deus, que venha uma menina E essa menina seja um instrumento nas tuas mãos na terra E realmente, Deus ouviu o pedido da minha avó Nasceu Angélica Dentro de um jipe, numa estrada Era muito difícil as coisas daquela época E fui crescendo em minhas dificuldades da vida E Deus guardando, protegendo E na minha adolescência Eu já comecei a fazer a obra de Deus E ouvi as promessas de Deus na minha vida E Deus sempre falava comigo Angélica Eu vou soprar o seu nome na terra Eu vou te levantar Grandes coisas eu vou fazer Mas você vai passar por uma prova de fogo Mas nessa prova de fogo Eu vou passar junto com você E eu sempre questionando a minha avó Eu dizia Vó, Deus sempre fala sobre tantas promessas Fala que vai soprar o meu nome Que vai fazer coisas grandes na minha vida E através da minha vida Mas Ele sempre fala que eu vou passar por uma prova de fogo Deve ser difícil, né, vó? Porque é prova de fogo Aí a minha avó falou assim Falava sempre assim Mas o que mais Deus disse pra você? Ele disse que vai passar comigo nessa prova de fogo E ela disse É isso que importa Se Deus vai passar com você É o que importa Vai dar tudo certo E comecei a receber convites na região Pra cantar, ministrar E o nome do Senhor E o nome do Senhor foi sendo glorificado Comecei a sair pra cantar fora do estado E comecei a me envolver muito com a obra A gente liderava a nossa cidade E o nome de Jesus sendo glorificado Aos 17 anos de idade Aos 17 anos de idade eu me casei Vi meu esposo Deus da minha infância Pude ver tantas coisas lindas que Deus criou Minha família Pude me conhecer Pude ver o meu casamento Foi lindo Jamais eu me esquecer desse dia maravilhoso Eu me casei E a gente estava prestes a realizar o sonho da nossa vida Com um ano e dois meses de casada A comprar a nossa casa própria Ele tinha uma profissão muito boa Trabalhava E o patrão gostava muito dele Então a gente estava prestes a realizar o sonho da casa própria E cumprindo as agendas ao final de semana Sempre que ele podia ele me acompanhava Mas aos 18 anos tudo mudou na nossa vida Eu me deparei com a realidade Que Deus vinha me avisando há tempos Quando iniciou-se um problema de visão Eu imaginei que eu iria ao médico Iria usar um óculos E tudo ok Voltaria para a minha vida normal Mas não Eu me deparei com um descolamento de retina E por vários diagnósticos médicos Eu fui parar na mão do melhor retinólogo da região norte E lembrando que um mês antes Deus recolheu a minha mãe Para a eternidade Então eu tive duas perdas Muito difícil na minha vida E eu disse para Deus Quando eu entrei na clínica Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo O que é isso? Mas eu vou fazer um pedido para o Senhor Se o Senhor está comigo Coloca o amor de pai no coração desse médico Porque eu perdi a minha mãe E a gente já gastou o que tinha Porque eu tinha passado por vários médicos E ele me atendeu Fez os exames Muito impactado E ele olhou para mim e disse Angélica, olha Você está com um descolamento de retina Um olho, seu retina já descolou E o outro está para descolar E a gente pode tentar fazer o tratamento Que tem mais evoluído na medicina Mas eu não garanto Que a gente possa ter sucesso nisso Porque uma retina já está descolada Outra está para descolar E se a gente não fazer também Em poucos dias você vai estar caminhando Fazendo alguma coisa E vai descolar a retina É o que eu tenho para oferecer hoje Dentro da medicina Mas eu não posso garantir Infelizmente E eu muito em choque Ainda olhei para ele e disse Doutor E quantos vai ser para a gente Tentar esse tratamento? E ele com os olhos cheios de lágrima Emocionado Ele disse Angélica, eu não vou cobrar nada Eu vou fazer tudo o que tem dentro da medicina Por você Pela sua visão E naquele momento eu me emocionei E o Espírito Santo falou comigo Dentro daquela sala Angélica Você não pediu uma prova? Eu estou contigo Coloquei um amor no coração desse médico por você E ali foi feito esse procedimento Várias cirurgias Implante de lente E quando eu entrei na clínica Eu ainda estava enxergando um pouco De um olho A outra retina já estava descolada E quando ele terminou o procedimento Foi um dia de procedimento E quando ele terminou Ele disse Angélica A sua retina colou Mas como a gente mexeu muito no teu olho Você vai precisar que seu esposo te leve Ao sair daqui Porque quando ele terminou de mexer Eu não estava vendo nada Eu tinha mexido muito no meu olho Mas ele falou A notícia boa É que a retina colou Se ela permanecer colada Em poucos dias Você vai voltar a ver E eu fui para casa Me recuperar Ainda tudo muito novo para mim 18 anos vendo tudo Vendo todo Um mundo cheio de formas Cheio de cores E de repente Eu me deparei ali sem visão Apesar que a esperança Era muito grande Que um milagre ia acontecer Através da medicina Fomos para casa E ali Fui me recuperando Aguardando o tempo Que o médico deu Que ele queria me ver Com dois meses E não foram dias fáceis Dias de tensão Um mundo totalmente diferente Escuro Sem cor Sem brilho E naquele momento ali Eu continuei com esperança Mesmo mediante essa situação Que o milagre ia acontecer Através da medicina E com um mês e meio Realmente Estava dando certo Eu estava voltando A ver o brilho da luz O vulto das cores E eu disse É Deus Eu vou voltar a ver Mas Infelizmente Quando deu Dois meses Quando eu teria que voltar No médico Eu já não conseguia ver Mais o brilho da luz E Eu acordava de madrugada E pedia Robson Acende a luz Porque eu preciso ver Alguma coisa de novo Eu preciso ver o brilho dela E eu não conseguia ver E eu caia de joelhos Falando com Deus Eu dizia Deus e agora O que vai ser da minha vida Como vai ser Eu assim Eu não conheço esse mundo Que universo é esse Que eu não conheço Esse universo escuro Sem forma nenhuma E o Espírito Santo Me visitava E falava Angélica Eu estou contigo Nessa caminhada Por onde você passar Eu vou passar junto com você E um dia Antes de ir no médico Eu sentei no sofá E comecei a olhar Minha mão Comecei a olhar Meu cabelo Comecei a olhar Minha roupa E eu dizia Deus Eu não estou vendo nada Eu não estou vendo Meu cabelo Minha mão Será que eu existo ainda? Porque é um universo Totalmente diferente E naquele momento O Espírito Santo Me visitou de novo E falou Angélica Você não pode ver Mas toca na sua mão Você pode tocar Você não pode ver o seu cabelo Mas você pode tocar nele Você não pode ver a sua roupa Mas você pode tocar nela E eu continuei falando com Deus Eu disse Mas Deus Espírito Santo Como que vai ser? Como que vai acontecer As tuas promessas na minha vida? O Senhor disse Que ia me levantar na terra Ia soprar o meu nome Que ia me levar em vários lugares Como que eu vou cantar desse jeito? Como que eu vou aprender os hinos desse jeito, Senhor? E o Espírito Santo falou fortemente comigo novamente Angélica Isso não é problema nenhum Pra mim fazer o que eu tenho pra fazer na tua vida Pra mim cumprir as suas promessas Isso não é problema Não vai atrapalhar o que eu tenho com você na terra E eu comecei a chorar No sofá E eu disse Espírito Santo Se pro Senhor não é problema Pra mim também não vai ser problema Me dá graça E retornei ao médico Ele fez novos exames E disse Angélica Infelizmente as suas retinas voltaram a descolar E dentro da medicina hoje Não existe mais o que fazer Eu tentei tudo o que existe de mais avançado Dentro e fora do país Não existe mais o que fazer Mas eu quero te dizer uma palavra Agradeça a Deus pelos 18 anos que você enxergou E foi o que eu fiz Ainda em choque Mas eu já tinha falado com o Espírito Santo Aquele dia no sofá na sala Eu saí daquela clínica decidida Eu disse Deus Eu te sirvo Deus da minha infância Eu tenho ouvido o Senhor Falar comigo Fazer promessas Eu tenho visto o Senhor fazer milagres O Senhor é o Deus do impossível E enquanto eu viver nessa terra Eu creio E vou continuar orando Pelo milagre na minha vida Mas se o Senhor não me curar também Eu vou continuar te louvando Porque o Senhor é Deus Independente da situação Com visão ou sem visão O Senhor é Deus Eu disse Eu não vou negligenciar a minha fé Enquanto eu viver Eu vou te louvar Estou na tua direção Estou à disponibilidade do Senhor E disse Deus Só não deixa eu perder a visão espiritual Porque sem a visão material Tá doendo Tá difícil Mas com a tua graça Com a visão espiritual Eu consigo viver Mas sem a visão espiritual Não tem razão Nem de eu existir Se não for por um propósito maior Senhor Não permitas Que eu viva nessa terra Sem a visão espiritual Sem a tua presença Na minha vida Porque eu não vou suportar Não deixa faltar alegria Não deixa faltar paz Pra viver E realmente Já faz sete anos Que eu perdi a visão Todos os dias Eu acordo com essa realidade Às vezes eu me deparo Pegando no rosto do meu filho Que hoje tem três anos de idade E eu começo a chorar Eu digo Deus Como eu queria ver o meu filho Como eu queria fazer algo mais Pelo meu filho E as lágrimas descem E Deus falar comigo Angélica Você não pode ver ele Você pode sentir Você pode tocar Você pode ensinar Você pode o amar E consola o meu coração Consola a minha alma Passa um bálsamo Dentro do meu coração E eu levanto a minha cabeça E consigo lutar novamente Às vezes eu visto Uma roupa linda Maravilhosa Eu sei que tá linda E eu me lembro Das cores E eu tenho saudade De ver E às vezes eu choro Eu digo Deus Que vontade de me ver Que vontade de ver Essa roupa bonita Essa roupa nova E Deus falar comigo Angélica Você não pode ver Mas eu tenho cuidado de você Você pode tocar Você pode sentir Você pode saber Porque você já teve O privilégio de um dia ver E eu estou contigo Pra te sustentar Em todos os momentos Da sua vida Então já faz sete anos Não são sete dias É uma realidade Que eu vivo todos os dias Mas não tem faltado Na minha vida Todos esses sete anos A presença de Deus A alegria pra viver A esperança A visão do céu Não tem faltado Na minha vida Paz Todos os dias O Espírito Santo Me visita E renova a minha vida E realmente Ele tem cumprido promessas Ele tem cumprido promessas Maravilhosas Na minha vida Tem soprado meu nome Pra glória do nome dele Tem levantado várias pessoas Da depressão Através da minha vida Dos louvores Do testemunho Tem curado Tem restaurado casamentos O nome dele Tem sido glorificado E eu sou uma pessoa feliz Eu sou grata a Deus Pela minha vida Pelo privilégio De ter o nome escrito no céu E eu sou uma mãe ativa Uma esposa ativa Uma cantora Servas do Senhor Ativa Amo fazer a obra de Deus Amo viver Porque Jesus é tudo Na nossa vida E eu tenho uma certeza Maior ainda Que se Deus Não me curar aqui na terra Eu tenho certeza Que a qualquer momento A trombeta vai tocar E eu vou poder ver ele Face a face Abraçá-lo E dizer Mestre Valeu a pena Obrigado Por não ter deixado Faltar na minha vida A tua presença A visão do céu E a alegria Para viver Eu cuido do meu filho Eu gosto de me arrumar Andar bem arrumada Eu gosto de me cuidar Eu amo O que eu faço Eu amo viver E o que eu quero te dizer É que Jesus é tudo Na nossa vida Há um vazio Dentro do coração Do ser humano Que só Jesus Pode preencher E ele quer preencher O vazio do seu coração E eu venho Através desse testemunho Dizer pra você Que independente Da situação O mais importante É nós termos Jesus Na nossa vida E que esse testemunho Venha edificar você Venha te fortalecer Venha te ajudar A superar os momentos difíceis E que Deus abençoe você E sua família E claro né gente Agradeça a Deus Pela vida Do meu esposo Muito obrigado Meu amor Pela parceria Pelo carinho Por acreditar Nas promessas de Deus Na minha vida Está sempre ao meu lado Te amo E ao meu filho também Meu príncipe né Talisson Deus abençoe a todos Gente Te amo Pela vida Pela vida Tchau Amém. Será que você chega? Esteve a teu favor. Não se entregue. Não se entregue. Se você acreditar. O bairro não vai afundar. Se você acreditar. No vocabulário de Deus. É proibido desistir. Não pode esparar. Não pode esparar. É proibido não lutar. Confiar. Confiar. Ele chegou. Pode descansar. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Olha Ele aí no barco. Quando ele chega. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Não se entregue Se você acreditar O barco não vai afundar Se você acreditar O barco não vai afundir É proibido desistir Não pode parar, só consegue É proibido não lutar Confiar Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Pode descansar Ele chegou Ele chegou Olha ele aí O barco Quando ele chega Como o que é Quando ele chega Como o que é Quando ele chega Vem cá, senta aqui, me escuta um pouco Precisamos ter um tempo só pra gente conversar Já faz muito tempo que eu quero falar de um assunto cego Mas você não quer parar Do jeito que tá, não dá pra ficar Diz que não tem tempo para me buscar De hoje não passa, não podes fugir Marquei esse encontro e você vai me ouvir Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você Do jeito que tá, não dá pra ficar Diz que não tem tempo para me buscar De hoje não passa, não pode fugir Marquei esse encontro e você vai me ouvir Quero ser prioridade outra vez Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você Teu coração já quis parar Mas eu não deixei A morte tentou te ceitar Mas eu te livrei Quando te decepcionaram Lá estava eu Através daquele abraço Que o amigo te deu Quantas vezes eu falei Através da canção Não desisto de você E nem percebeu Tô morrendo de saudade Do secreto do seu quarto Entre você e eu Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você Eu sei Hummm 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 Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás, tu serás Não me adorei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás, tu serás Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus A minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus E a minha provisão, voz de salvação Tô sempre confio em ti, Jesus Jesus Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras, que filho sou Tu me lembras, que filho sou Posso confiar, nem te descansar Tu me guias, por seu favor Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras, que filho sou Eu posso confiar, nem te descansar Tu me guias, por seu favor Quando fraco sou, o mesmo que invadiou Tu me lembras, que vivo no sol Eu posso confiar, em que descansar Tu me guias, por seu favor Não me abalarei, eu nada temerei Meu fundamento, és Tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Pra sempre confio, em Ti, Jesus Não me abalarei, eu nada temerei Meu fundamento, és Tu, Jesus Minha provisão, morte e salvação Já sempre confio, em Ti, Jesus Minha provisão, morte e salvação És a canção, que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim És a canção, que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu Eterno amor, Tu tens por mim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo 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 O Teu amor O Teu amor O Teu amor É tudo o que eu preciso O Teu amor O Teu amor É tudo o que eu preciso Esconderijo Legenda Adriana Zanotto 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 Em Tua presença eu estou para Te encontrar Tudo que tenho e o que sou derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover transborda-me Te amo o Teu poder Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover transborda-me Te amo o Teu poder Sobra Teu vento em mim Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória, ó Deus Preciso Teu vento em mim Deixe o céu descer Santo Espírito Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Recorre em nós Que te abenço Como um vento em mim Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O céu ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Como um vento de poder Tudo muda Tempestade Obedece a sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chega Tudo muda Até o intestade Obedece a sua voz E se eu obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido A em que confiar Coragem sou eu Não temas Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu te convido Eu te convido Ai, eu nem confiar Eu sou teu pai Eu sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu pai O teu abrigo O teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu abrigo 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 E coragem sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor, seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor, que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor, seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Vestes limpas me entregou Tu és fiel Hoje e pra sempre me guardarás Tu és fiel até o fim Hoje e pra sempre me guardarás Tu és fiel até o fim Hoje e pra sempre me guardarás Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Com certeza Tu és Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior que me ador Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior que me ador Graça maior que me ador Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Confiarei somente em Ti Verdade e fidelidade Verdade e fidelidade Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Com meus olhos em Ti Eu verei suas promessas Eu verei suas promessas Confiarei em Ti Eu verei suas promessas Estarei no deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em Ti Eu verei suas promessas Confiarei em Ti Estarei no deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em Ti Eu verei suas promessas Confiarei no deserto Estarei no deserto Eu não vou desistir Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti 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 Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Música Me prostra a ti Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Queimando o que estou Música 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 Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo Salvador Eis-me aqui 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 Tu és meu Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar possam ver mesmo que esse mar não abra eu ainda te darei tudo o que sou pra o seu louvor tudo o que sou o que sou eu te darei mesmo que o mar levante e até a estremeça eu te adorarei e eu te adorarei mesmo que esse mar não abra eu ainda te darei tudo o que sou pra o seu louvor tudo o que sou o que é seu eu te darei mesmo que o mar levante e até a estremeça eu te adorarei eu te adorarei e eu te adorarei e eu te adorarei e eu te adorarei eu te adorarei eu te adorarei o Senhor o Senhor é bom eu não tenho medo tua voz me acalma o Senhor o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom Eu não tenho medo, tua voz me acalma O Senhor é bom Se que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante e a terra estremessa Eu te adorarei E 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 eu te adorarei